Foi a melhor aula até agora, né? É, mas me deixou completamente zonja. Por que ele vazou essa? A aula foi o máximo, Tainá. É impressionante como o teatro te dá a percepção do mundo, né? Mas aquele penteiro do Fabinho me deixou completamente zonja, aquela mão boba. Ai, que ódio! Ai, Júlia, você não vai se grilar por causa disso, né? É coisa de criança. O garoto tá naquela idade difícil, sabe? Não, não tem desculpa não, tá? O garoto, se fosse o Brogan, por exemplo, ele não ia fazer a mesma coisa. Ah, ia fazer, sim. Ele pode ser mais tímido, mas ia fazer, sim. O que você acha, Cândia? Hum, será que o Brogan vai querer tirar uma casquinha da Júlia? Ele que se atreva, ele que se atreva. Dou-lhe uma coça que os deixe o traseiro dele quente. Ô, Cândia, dá pra você ficar mais casinha aqui, né, queijo? Ainda tô insegura quanto à contratação desse rapaz, Juna Boa. Me diga uma coisa, mas isso é apenas uma intuição feminina ou você tem alguma coisa específica contra o Carlão? Imagina, não tem nada contrário a ele, não. Eu acho ele até uma boa pessoa. Eu só resolvi pensar melhor, sabe, na boca. Hoje mesmo eu li uma reportagem no jornal que fala de um sequestro onde os seguranças particulares estão envolvidos, envolvidos diretamente com os marginais. É, Paula, é claro que existem riscos. Hoje em dia a gente não pode confiar em ninguém, é por isso que a gente tem que, sabe, checar todas as referências. Mas a verdade é que se você deu esse telefonema pro patrão do Carlão e ainda se sente insegura, então eu acho que, de uma certa maneira... Oi, com licença. Oi, com licença. Boa tarde. Dona Paula, eu gostaria de saber se a senhora não tem uma posição. É, olha, o Antônio Carlos, é que, é que... Já não pode resolver assim. Você é aqui? Não, eu gosto. Por que você tá fazendo aqui, garoto? Onde é que você tá? Por que você tá fazendo aqui? Ô, ô, você se conhece? É, claro que sim. Olha, só me digo que vi esse garoto crescendo, porque a última vez que a gente se cruzou, né, ele era bem um tiquitito assim, desde a maninha. É, e o irmão dele é o meu melhor amigo, o amigo do peito mesmo. Ah, mas, ô, Carlão, por que você não falou antes? Se você é amigo da família da Candelária, as coisas mudam de figura. Pra mim você pode começar a trabalhar hoje mesmo, olha. Bem-vindo à malhação. Muito obrigado, Dona Paula. Olha, a senhora pode ter certeza que, com que depender de mim, a senhora não vai se arrepender por ter... Um contratado. Esse é assim que você fala. Muito obrigado, Dona Paula. Candelária, você não ia ver eu te chamar lá no corredor, mulher? Eu já ia limpar a sala de ensaio, mas... Mas que limpar, que ensaio, o que é, mulher? Tá viajando, o que você passou por mim no corredor, nem me viu. Foi. Desculpa, eu devia estar atrasada pra fazer algum serviço. Qual é? O que é? Qual é o grilo, mulher? Fala, você fica aí no desabafo, não diz o que é. Precisa dando a maior bandeira. Fala, bicho. Chora, vai. Chora, chora, que lava a alma, é bom pra pele. Lava a cara, relaxa, chora. Eu não merecia esse pesadelo agora. Eu não merecia. Sabe, Candelária, eu já passei muita barra pesada, viu? Desabafa comigo. Confia em mim. Vai te fazer bem. O passado tá batendo de novo na minha porta, Dona Tulio. Eu não posso fazer nada. Ô, amiga, tá sabendo. Coisa de homem, né? Antes fosse que isso, eu resolvo. Você é um colega do meu filho mais velho que apareceu. E daí? E daí que ele foi o culpado de tudo. Foi esse moleque canalha que desgraçou a vida do meu Franklin Jefferson. Os dois eram... Eram o quê? Você tem que confiar em mim. Eles eram da mesma quadrilha. Ah, então... Era esse o segredo. O meu filho... O meu filho tá cumprindo o pé na Tulio. Por assassinato. O meu filho tá cumprindo o pé na Tulio.